E não é que os chamados direitos humanos aparecerem em Humo Arama depois da repercussão do crime bárbaro, do abuso, do assassinato da menina Tabata, de 6 aninhos por um psicopata? Ele já tinha sido preso em 2010 por matar outra menina de 15 anos. Como é que esse monstro estava solto? Multirão carcerário para diminuir a superlotação? Agora, vocês acham que os direitos humanos visitaram a família de Tabata? Os seus pais, que estavam destroçados pelo crime, que inclusive pediram compaixão pela família do monstro? Ou visitaram seu irmãozinho de 13 anos que vai carregar as macas dessa violência? Não, amigos. Esses vagabundos de esquerda foram até a carceragem da delegacia de Humo Arama para fiscalizar como estava o tratamento dos presos depois da rebelião do povo e cobrar melhoria para bandido. Direitos humanos só existem para bandido, as vítimas abandonadas. Chega dos puxadinhos de esquerda, chamados direitos dos manos.